O jogo entre Caixas e Grêmio, válido por essa primeira rodada, ainda não tem data, porque o Grêmio está envolvido nas finais da Copa do Brasil, né? Bom, o Inter estreia hoje no Campeonato Gaúcho, joga contra a Juventude no Beira Rio, às 8 da noite, e eu quero colocar a Kelly Costa aqui no telão para conversar ao vivo com a gente, porque este jogo deve ter um espectador ilustre. Kelly Costa, boa tarde. Ilustríssimo, Alice, boa tarde para ti, é o novo técnico do Internacional, o espanhol Miguel Ángel Ramírez, de 36 anos, que desembarcou hoje pela manhã aqui em Porto Alegre. O ex-comandante do Independiente Del Valle, do Equador, vai se reunir com a diretoria quando deve assinar contrato com o clube até dezembro de 2022. E à noite, minha gente, aí sim, ele é aguardado aqui no Beira Rio, porque já quer acompanhar bem de pertinho a estreia do Inter no Gauchão, Alice. Agora esse novo técnico certamente vai olhar para o time em campo hoje à noite para ver quem é que ele pode puxar para o time principal, né? Porque vai ser um time de guris, né, Kelly? Exato, Alice, chance para a gurizada do Internacional, o time principal, né, os titulares, a gente sabe, eles estão tendo uma folguinha aí depois de um brasileirão acirrado, então chance para os guris. O mais experiente dessa turma aí é o Daniel, goleiro, ele tem 26 anos. Todos os outros jogadores que vão entrar em campo têm 20 anos ou menos. Agora quem está treinando com essa garotada aí é o Paolo Guerreiro, o peruano que não joga desde agosto do ano passado, está recuperado de lesão no joelho direito, mas ainda vai esperar um pouquinho, não deve ser relacionado hoje à noite, mas com certeza é uma inspiração para os guris. Vamos escalar esse time? Coloca aí, diretor, o campinho na tela, porque os colorados querem ver essas carinhas novas, né? Então, o goleiro Daniel vai estar ali na meta colorada, depois a defesa tem Mazete, Pedro Henrique, Thiago Barbosa e Léo Borges. No meio campo, Johnny, Lucas Ramos e Cleberson. E no ataque, Guilherme Pato, Nicolas e Vinícius Melo. Se o Inter está cheio de novidades, o Juventude também tem uma cara nova, mas nem tão nova assim, né? Na verdade, é um velho conhecido da torcida, o técnico Marquinhos Santos, que vai fazer sua reestreia no comando do Ju hoje à noite, entrou no Juventude, voltou à Juventude depois do acesso à Série A, quando o técnico Pintado deixou a equipe. Alice, volto contigo. Muito obrigada, Kelly Costa. Tá bom?